Os niggas todos estão bem ofendidos Dizem que eu sou mano, eu tos fodido O web game tem me agradecido Mando-lhes pra onde não deviam ter saído Tomo decisões e vou ser comprimidos Se niggas só faltam vestido Rap game, nós temos dormido Perguntando se tu quem é o seu marido Tô sozinha em casa tipo Kevin Vou buscar os que me devem Niggas tão a ver um topo ao contrário Com o pé da capuca que bebe Melhor rapper dois anos consecutivos Eu dou motivo pra ter se inveja Mas trabalha, dizem que eu não sou bonito Só que esqueceram que não se canta com a cara Não me sigam em mano, a minha vida é cara Teixe music tá no beat do Gaia Quando cuspa o mano e sabem que é faia Falta muito pra tu cês da minha laia Grupo mais caro da Angola Esse dinheiro dos shows é só pra conviver Quando nós tamo num boda Subou da cuia Nós gastamo o dobro do cachê Fá 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 Vou, no caminho dos meus sonhos, onde eu tô? Vou de olhadas dessas reiras, onde eu vou? Niggas querem vir mandados, até tentam montar madres Pensa bem, é melhor pausar Autoridade tributária tipo AGT Deixo a situação precária, ABC Deixo os rappers na primária, ABC Estrada do sucesso, tô no cupê Porque eu tô a romper, de A a Z Finto os mané, tipo sou Dembélé Tamo no building, cestão no chalê Mas nos querem na praça, que nem o chaufei, mano vê Eu não tô em forma, porque tô formado Tás formadado no teu curto prazo Não tô ocultado no vosso mercado Eu trago reforma, sem tá reformado Dados, fatos, tá comprovado O povo já sabe, só bate em privado Rui, mó prezi, sempre mal educado Pusse o game de quatro, me vim de lado Vou No caminho dos meus sonhos, onde eu Vou Vendo olhadas desceiras, onde eu Vou Niggas querem vir mandado Até tentam montar madres Pensa bem, é melhor pausar Tchau 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 Tchau